E fé, tá ligado? Nossa, cliquei no modo rápido. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora lá, Cláudio. Estamos aqui na conta do Tito Baça. Ele ganhou o sorteio dos B. Ele, mano, vou depositar duzentão. Duzentos DOL usando o cupom PROFIT que dá 30% de bônus. Vai para duzentos e sessenta. E vamos tentar fazer a boa. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão cento e cinco mil reais em skins para dezesseis vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e treze facas Lore. Entre elas, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Estamos aqui na conta do Tito Baça. Duzentos e sessenta dólares. Deixa eu ver o inventário do Tito Baça. Ele já tem uma Alpe, ele tem a AK, tem uma faca. Um inventário sincero, um inventário legal. Eu vou arriscar na Saulo Mining. Ferre. Ele ganhou o sorteio dos Beatles. Vamos torcer para vir alguma coisinha aqui na moral. Opa! E já veio uma faquinha. Que coisa boa! Legal, a gente não entrou nem no saldo real ainda e já pagou uma faca. Tá top. Show, show. Então já começamos naquele jeitão. Já temos 100 dólar aqui na GUD. Queremos mais. É, só com um bônus já veio a faca. Hoje tem CS, hoje tem CS, hoje tem sorteio dos Beatles, hoje tem muita fa... É, agora só tá faltando uma luvinha, velho. Será que a gente deve ir lá na caixa Luxury Gloves Mini? É, eu acho que é uma boa. Vem aqui na Luxury Gloves Mini. E fé, tá ligado? Nossa, cliquei no modo rápido. Oh! Não tá mais precisando de luvinha. Porque já pagou uma Moto Gloves. Uh! Mate, irmão. Proveble 9989. Se fosse na Salo Mini, esse 9989 seria uma Handwraps de 200 dólares. Então a gente fez corretíssimo de ter trocado de caixa. Pagou uma de 300 dólares. Dá pra gente pegar simplesmente pra ele uma luva Imperial Blade. A luvinha roxa. Cê é louco, my friend. Caralho, Saulo, eu tô tão feliz que deu vontade de mamar um... Ah, não, é o Yaokley, velho. Não é nem ele, não é nem o Tissu Basso. Que isso, Yaokley? A faquinha já chegou daqui a pouco. Chegou a luvinha também. Chegou a luva. Chegou a faca. Só aqui, olha esse kit que nós ganhamos pra ele. Ainda tem 184 dólares. A gente depositou 200. Pelo amor de Deus, tá ruim. Tá ótimo. Vou abrir duas vezes a caixa do palhacito. Só duas, assim. Como quem não quer nada. Aí não veio nada. Mano, eu vou insistir na Saulo Minim. Vamos ver se dá pra... Ah, velho. Imagina se paga uma M9. É verdade. A voz do chat e a voz de Deus estão falando pra garantir mais item pra ele. Vocês têm razão. Vocês têm razão. 140 dólares. Caixa Covert. Cinco vezes. Pelo menos mais cinco skins ele vai sair. Aí, no mínimo ele vai sair com mais essas cinco skins. De 44 dólares. Não foi bom. Mas tá ok. Tá ligado? Considerando o Profit já feito. Agora tem 60 dólares. Paula, a minha cal é a caixa Pandora Box. Ah. É, vou confiar na cal do menino aí. Ele sabe muito. Vamos ver. Ó, essa Alp foi boa. Essa AK foi meio meme. Mas a Alp foi boa. Tá bom, mas 35 dó. Mano, tá ótimo. Mano, aquela luva que nós ganhou pra ele é muito foda. Aquela luva é dream, é dream. Já chegou as cinco skins aqui. Ainda falta chegar essas duas. Acabou de chegar a AK. Falta chegar só essa Alp agora. R$ 693,00 mais R$ 2.076,00. R$ 96,00, R$ 26,00, R$ 25,00, R$ 43,00, R$ 82,00, R$ 37,00. E ainda falta a Alp, que acabou de chegar aqui também e vale R$ 201,00. Irmão, a gente meteu R$ 3.279,00 pro bolso dele. R$ 600 dólares. Saulo, eu tô me tremendo todo. E cê não acredita. Eu acordei porque o cachorro estava latindo. Vi você, On. E olha esse Profit que eu ganhei. Ô, parabéns, Tisubaço. Agora você sabe o que você vai ter que fazer. Vai ter que comprar um petisco pro cachorro amanhã. Um petisco dos bons, tá? Aquele bifão do Flintstones. Aí, guys, CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. A gente depositou 200 dólares pra ele. Ele saiu com 600 dólares. Essa luva aqui é um especial. Quem tem essa luva sonha numa Pandora. Mas ela não fica muito atrás da Pandora. É que a Pandora é muito cara. É 10 vezes mais cara que essa luva. Mas ela já é foda. Mas na moral mesmo, clã. Vamos colocar na balança. Essa luva não é 10 vezes mais feia que a Pandora. A Pandora é 10 vezes mais cara que ela. Se a gente colocar na balança, essa daqui tá legal, velho. Mano, parabéns, irmão. Espero que você tenha gostado muito. Espero que dê ânimo pra você jogar ainda mais CS. E obrigado aí pelos beats. E acredito que eu que valeu super a pena mandar os beats aí, né? CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu. Ali! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho